Aí galera, vídeo 2 aí, ó, da Serra de Tianguá, no estado do Ceará, BR-222. São 8 horas e 10 minutos, esse é o segundo vídeo, já fiz o 1. 11 de junho de 2015. São 8 e 10, ontem o 11. Tô no estado do Ceará, descendo aqui a serrinha. Tranquilo, homem, vai dar passagem ali pra galera. Vai liberar aí que ele vem segurando a serra todinha. Tem uma fila de quase um quilômetro lá atrás. A segunda faixa aqui. Vai liberar pro povo aí passar. Acho muito chique demais, hein. Tô vazio, praticamente, por 15 mil quilos. Passar aqui, vamos sair fora. Quase terminando a serra aí. Serra muito bonita. Bastante sinuosa, com muita curva. Lembra um pouco a Serra de Santos lá. A enxieta. Bem apertadinho, tem uns 30 metros pra sair, vem raspando, hein. Então de boa, agora já dá um... Deu uma clareada aqui. No outro vídeo ali tava mais... Mais tensa a neblina, hein. Uma lanchonete aqui, tipo mirante. Aqui a pista já deixou de ficar úmida. Tava úmida ali em cima, não. Já baixou um pouco a neblina aqui. O estado do Ceará. Serra de Tianguá. Tava terminando a serrinha aí. Bem sinuosa, bem sinuosa. Chatinha. A serra sinuosa, ela... A tendência dela, ela não é... Ser tão perigosa quanto a serra reta. Porque a serra com bastante... Sendo sinuosa, automaticamente a pessoa vai... Andar bem mais devagar. Então, é... Ela tem menos perigo De que uma serra com mais reta. Que nem a serra de Joinville, Na cidade de Santa Catarina. Serra de Garuba, serra de Curitiba. Cada um chama de um jeito. Que tem aqueles retões. Então a pessoa se exagera na velocidade. E acaba dando muito mais acidente. Essa serra aqui, como outras. Que é uma serra com bastante sinuosa. Ó a imprudência, ó. Caramba. Não se aguenta, rapaz. Não se aguenta. Bastante sinuosa. Olha aí. Eita, curva. Não faz isso não, moço. Tem falta de respeito. Depois se mata. Tem acidente. Não sabe por quê, né? Aí diz que o caminhoneiro que fechou. O que que um cara desse vai ganhar mais? Você viu? Ele rodou totalmente num lugar que não podia. Numa curva. Então, olha. Inexplicável, né? Pede pra morrer na estrada. Pede pra morrer. São pessoas que não tem um pingo de responsabilidade. Ali, ó. Na frente, ó. O que que ele vai ganhar mais? Menos de 30 segundos que poderia custar a vida dele. Quem tá junto com ele. De outras pessoas. O que que ele ganha com isso? É essas imprudências de trans, gente. Que as pessoas têm que mudar. Esse hábito que as pessoas têm que mudar. É só pelo fato do cara que ele tá na frente. Ele não vai ganhar tempo com isso. Então, é esse tipo de coisa que mata as pessoas. É ultrapassagem no campo indivíduo. O desespero. Não é nem pressa. É falta de respeito. Porque o cara não vai ganhar tempo nenhum fazendo isso. Ninguém gosta de ficar atrás de caminhão em serra. Ninguém. Absolutamente ninguém. O caminhão é devagar. E eu não tô mais devagar, não. Então, ó. Agora eu já tô a 55 por hora aí, ó. Diminuído nas curvas. Agora, ninguém ganha com isso, gente. O pessoal... Faz besteira à toa. Impludência. Não respeita a si próprio. Não respeita os outros. Poderia, pode matar a família. Matar quem tá com ele. Qualquer coisa. Temperatura baixou pra caramba aqui na série. Tá bem fresquinho. Bonito aqui, hein. Tem baixo tá clarion tudo, já. Tem baixo tá clarion tudo, já. É legal que aqui em cima tá neblina, assim, tipo, bem escuro. E lá embaixo tá o sol, assim, dá aquele contraste, né? Em cima e embaixo do sol. Tá bacana isso. Tá bacana isso. Bonito aqui. Pena que hoje tá nublado. Esse aqui é o segundo vídeo. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um, porque quando tá filmando com as duas câmeras, o máximo é dez minutos, né? Daí não dá pra emendar muito. Vamo embora, vamo embora. Vai, Muriçoca. Vai. Vai acreditar, viu? Mais vale ser dono do barco do que comandante do navio, né? Vai ver, ó, ali o caminhãozinho dele e tal. Limpando até isso não, viu? Que que foi? Tô limpando o nariz. Você nunca, nunca dá uma coçada no nariz, assim, não? Tá bom. Eu quero tá uma filona lá atrás, lá. Solta essa Muriçoca. Deixa o bicho andar. Ele tá cinco por hora, nós estamos andando aqui. Tá de bom, de barra. O bom que vocês podem ver as paisagens aí. É isso que o pessoal se irrita, entendeu? Tem gente que não suporta fazer isso, ó. Ele acha que é o fim do mundo. Não pode ficar um minuto atrás do carro. Liberou, vamo passar ele. Ainda deu um sinalzinho. Tranquilo, parceiro. Vai de boa. Fica com Deus. Tá terminando a serrinha aí, galera. Tem que ter paciência, gente. Não pode ser aflito no trânsito. Respeitar. Quem respeita o trânsito, anda devagar, cuidar. Então, não pode ser apavorado, hein. Fechando aí, galera, ó. Terminando a serra de Tianguá. No estado do Ceará. Ali embaixo já tem um vilarinho. Acho que vai tomar um cafezinho ali. Bastante sinuosa. Vai se descer devagarinho, tranquilo aí. Talvez seja mais tranquilo você descer uma serra assim, do que você descer uma serra com retona. Serra assim, ela... Ela segura bastante. Você tem... Como diz, é... Vai tranquila, né. Tá só questão de você administrar ali o freio. Descer devagarinho, conforme o peso que você tá. Que desce tranquilo. Não tenha medo de serra. Basta você descer devagarinho. Começar devagar e terminar devagar. Valeu, galera. Então, fechamos aqui a serra de Tianguá, Ceará. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo não deu pra mostrar muito ali, porque... Tá bastante debilinado. Mas tá aí feito o registro aí. Pra todos eles que pediram aí. Bastante galera que pediu aí pra gravar aí a serra. Então, tá gravado aí. Zeramos a serrinha aí. Chegamos ali embaixo da vilarinha. Deixa eu parar pra tomar um café. Já dá pra dar uma largadinha aqui, ó. De boa. Um abraço. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já estamos aqui na Bela Vista. Perímetro urbano de Bela Vista. Depois da serra de Tianguá. Fique com Deus. Obrigado, galera.